Os bancos alegaram que com a redução dos juros, esse tipo de operação não ficou lucrativa para estas instituições. A gente lembra que esta redução dos juros de 2,14% para 1,7% ao mês teria sido anunciada pelo Ministério da Previdência sem o aval da equipe econômica do governo, tanto que está sendo feita até uma avaliação para uma possível reversão dessa redução dos juros. Hoje, cerca de 14,5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS têm empréstimo consignado com valor médio de R$ 1.576. Sem o consignado oferecido pelos bancos, a preocupação é que essas pessoas, em caso de necessidade, recorram a outras modalidades de crédito com juros maiores. Só para a gente ter uma ideia, para quem está com o nome negativado, essa oferta de crédito chega com juros de até 20% ao mês.